Toma, Teté. Só uma exada. Tem quanto de dinheiro aí? Um, dois, três, quatro, cinco... Cinco? E tu vai fazer o que com esse dinheiro? Comprar... Olha a canina! Tu vai comprar a patrulha canina com qual dos dois? Deixa eu ver... Eu vou comprar duas. Qual é a canina e as outras? Eu vou comprar uma rainha. E tu não vai guardar nada? Sim. Vai guardar quantos? Quarenta. Vai guardar quarenta? Não, vou guardar... Deixa eu ver... Eu vou comprar um e deixar só um... Só um dinheiro pra depois. Ah, é? Eu vou comprar o patrulha canina com quatro dinheiros. E também vou deixar esse pra eu comprar a rainha. Outro dia, porque vai ter que juntar mais, né? É. Tá bom. Eu vou comprar a rainha com quarenta reais. Tchau, tchau.